Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, você que é um feliz proprietário do PS5 é bem grande né, já vimos umas imagens e o PS5 é gigante o negócio é o seguinte, vamos falar aqui um pouquinho sobre a Playstation Plus Collection vou ler aqui pra vocês a lista de títulos que vai estar disponível logo no lançamento no dia 19 de novembro no Brasil né 12 de novembro nos Estados Unidos a lista de jogos que vão estar disponíveis na Playstation Plus Collection vamos lá, a lista é o seguinte galera, tem muita coisa, tem Electronic Arts, Capcom, tem muita coisa, vamos lá Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human, God of War, Infamous Second Son, Wretched and Clank, The Last Guardian The Last of Us Remastered, legal, Until Dawn, Uncharted 4 maneiro, maneiro, agora vamos lá, outras desenvolvedoras Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty Black Ops 3, Zombie Chronicles Edition, esse aqui eu não lembro de ter jogado Crash Bandicoot, Crash Bandicoot, acho que é o que fala, Fallout 4, Final Fantasy XV, Royal Edition, Monster Hunt World, Mortal Kombat 10X né, Persona 5, Resident Evil Biohazard Caraca, pô, tem uns jogos bem maneiros hein, até você jogar tudo aí, se você já não jogou É claro que quem vem de outra geração, quem vem do PS4, PS5, provavelmente já jogou, vamos dizer que o cara jogou pelo menos um terço aí nesses jogos Pô, cara, um terço aí, você jogou pelo menos seis joguinhos desse aí, pô, você ainda tem quanto? Doze? Não tem doze nada, tem quatorze pra você se divertir, pra você brincar e tentar zerar e jogar e se divertir aí com a galera É claro, se você tem todos aí, realmente não tem nenhuma novidade pra você, mas acho que dificilmente alguém jogou todos esses jogos, jogar mesmo Então é uma passadinha né, e dê uma olhadinha Mas tem aí, pô, vinte jogos pra você, muito bom cara, muito bom E segundo a própria Playstation, falou que esses títulos no Playstation 5 vão ter alguns aperfeiçoamentos de gráfico pelo poder de fogo oferecido pelo console Olha, ela nem fala aqui Ela cita inclusive melhoria de taxa de frames no caso de God of War, que pode ser aproveitado a sessenta frames Ah, interessante, interessante Agora, ela não confirma se vai ter lançamento, se vai ter jogo novo, gratuito todo mês, ela não fala nada Talvez ela adicione, mas talvez ela cobre né, tipo, vamos dizer Botou mais um jogo, ela vai te cobrar aí dez, dez reais, vinte reais pelo jogo e ele fica de graça pra você? Talvez, talvez, ela de graça não vai ficar dando esse strip away de graça não Com certeza não Mas vamos aguardar, mais pra frente vamos ter mais novidades Vamos ver o que mais ela vai trazer nessa lista de games aí Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Não esquece de compartilhar com a galera aí, manda um vídeo pelo zap, manda pros amigos do colégio também Valeu, tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo Tchau, tchau